Torrada, Torrada pegou a ponte aérea e dessa vez veio visitar o Rio de Janeiro, exatamente o Dia da Rua, que é um evento super legal que acontece na rua. Você quer coisa melhor que isso? Oh, leva a tradição, traz a multidão, pode aparecer. Leva que dá além. E aí, Lu, tudo bom? Tudo. Pra quem não conhece, eu vou apresentar a Dedé. Oi, gente. A Dedé faz tudo, entendeu? Ela é baterista, tá vendo escracho, ela é apresentadora do Multishow, ela vai ser minha guia carioca hoje. Olha aí, ó. Então, ó, melhor companhia pra essa tarde. 5D, motherfucker, 5, motherfucking D, bitches, 7D. Agora tá falando num momento de participação especial. Né? Gringos, como numa marcha. O evento tá na ordem inteira, né? É, do Leblon até o Roupador. Como é que faz? Como é que faz? Não é, enfim. Ai, meu Deus. Uma família. Isso aqui é só diversão. Tchau, sociedade. Tô indo pro show de skate, ó. Fui. Eu me perdi da Dedé, acho que ela foi em algum show, mas tá rolando uma ação muito legal aqui da Farm, chama Troca Amor. Daí você escolhe uma peça, tem uma arara com várias peças, uma roupa que você quer, e você paga com um trabalho voluntário. Então é uma troca de amor. E aí? E aí? Isso acontece. Normal, normal. E aí? Já cheguei. Tá na fila aí? Bonita. Bonita, né? Não só tava. Tava vendo um show ali, me perdi, me distraí quando eu olhei, ó. Sumia toda mão. Então, ó, eu tenho que dar duas horas de reforço escolar. Eu tenho dois meses, dois meses, dois meses. Pra cumprir com isso e só depois eu recebo a roupa. O objetivo é muito te mostrar como é fácil ajudar. E a gente tem certeza de que se você fizer isso uma vez, você vai querer voltar. Então, a ideia é um empurrão, sabe? Tipo, vai, olha como é legal. E aí, depois as pessoas se inscrevem que vão tocando sozinhas. Eu tô gravando Snapchat. Enquanto eu ando de skate, talvez eu... Ah, gente, eu tô conseguindo. Bebê também. A gente viu uns galões passando. Como é que funciona? Cara, o galão... Como é que funciona? Isso é bem objetivo, assim. São todos falantes automotivos. Ligados amplificadores automotivos com bateria de 12 volts. E é um projeto que a gente tinha, assim, de estimular a galera a conseguir componentes fáceis que você acha em qualquer cidade grande. Você consegue ver numa loja. Sempre tem coisa de carma, né? Impressionante. Ressignificação do material. Isso eu acho... A gente sempre teve essa onda, assim, também de... Sei lá, tentar... Falou de som. Veio. Galão de nuvem. Todo mundo aí procura. Vamos pra vocês. Vamos pro show de skate, de novo. É de aparecer som maneiro, na frente pra quem tem medo, bom balanço de aconchegar. Quando a gente vem junto com a gente, é diferente, é agitado. É diferente, é agitado, é diferente, onde a gente vem junto com a gente. E agora a gente tá indo pro Arpador, que vai ter um documentário do Silva e vai ter um show do Silva. Deve ser um dos shows mais esperados aí do dia da rua e também acho que ele tá com uma relação bem legal, assim, com um evento como um todo, que vai exibir um documentário que ele fez, né? Tá passando um documentário sobre essas batalhas de passinho, né? A gente não conseguiu assistir inteiro, mas tá bem interessante o pedaço que a gente tá vendo. É legal. Que é um telão inflável, acho que tem uns 500 metros, é gigante, é enorme. E a ideia é passar o documentário, mostrar bastante a cultura, né? Super bacana. Quando a gente vem junto com a gente, é diferente, é agitado, é diferente. Quando a gente vem junto com a gente, é diferente, é agitado, é diferente. Quando a gente vem junto com a gente É diferente É agitado É diferente Quando a gente vem junto com a gente É diferente É agitado É diferente Obrigada Luanda, adorei! Galera, todos vocês aí, sigam Torrada Torrada que é sensacional Sigam a Dedé no Instagram Quanto será que nós vamos conseguir? Posso, a gente pode sair pra comer A gente pode sair pra comer E sair pra comer depois Sair pra comer também é uma boa ideia Pode ficar Tchau 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 Tchau